What's up people? Fabrício Juni aqui e hoje eu quero mostrar a estratégia do vídeo do hype do momento. Que ele sozinho, ele pode ajudar você a monetizar o seu canal e passar de mil inscritos. Dá uma olhada pra você entender por que eu tô falando isso. Então vamos lá, eu quero lembrar você que essa estratégia, eu tô falando disso porque eu estou monetizando esse canal do zero. E eu estou mostrando as técnicas e as estratégias que eu estou usando pra conseguir monetizar o canal. Pra que você possa ir acompanhando pra ver se realmente funciona ou não funciona. Porque muitos canais falam sobre as estratégias, mas não mostram aplicando. Então presta atenção nesse canal que a gente tá monetizando do zero. A gente tá começando e é essa estratégia que eu vou tá prestando muita atenção agora. E o que é o hype do momento? É você ficar atento a alguma coisa que tá acontecendo no mundo. E tentar pegar essa coisa e se adaptar ao nicho que você trabalha. Por exemplo, o meu canal é sobre ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. Sobre aprender a fazer um site, trabalhar com marketing digital, ser afiliado. E aprender a trabalhar com o YouTube. Logo, alguma coisa que se trata de financeiro cabe no meu canal. Pela pandemia, muitas pessoas ficaram sem emprego. E o governo deu um auxílio emergencial. E com esse auxílio emergencial caiu numa conta da caixa e as pessoas não conseguiam sacar. E eu vi ali uma necessidade. Só que eu fui prestar atenção nisso. O meu canal não tinha nascido ainda. Então eu testei essa estratégia quatro meses depois da necessidade. Ou seja, isso aconteceu em abril. Hoje é dia 17 de agosto. Então eu subi ele no dia 17 de julho. Então já tem mais de um mês. E eu tava quatro meses atrasado. Mas mesmo assim, ele foi um vídeo que performou melhor do que 26 outros vídeos do meu canal. Eu acompanhei aqui esses vídeos. Esses dois vídeos é do mesmo canal. E eles conseguiram ranquear dois vídeos. E eu vi eles com 5, 10, 20 mil. Até agora eles estão com 478 mil. E o outro tá com 351 mil. E os dois vídeos é do mesmo canal. E isso chamou a minha atenção. Então eu criei, mesmo atrasado, um vídeo. E mesmo assim, ele performou melhor do que 26... Eu tenho 27 vídeos no canal hoje. E ele é o segundo com mais visualizações. A gente tem pouca visualização no canal. Porque esse canal faz parte do desafio monetizando o meu canal. Então eu queria trazer essa estratégia pra sua atenção. Porque é uma coisa que pode realmente fazer diferença no seu canal. Então deixa um comentário me contando o que você acha. E assina o canal e acompanha esse desafio junto com a gente. Hoje era tudo. Obrigado e tchau, tchau.